. 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 Dessa vez você com Jesus Ele foi a noite escondido no povo Mas o Senhor disse a ele Hoje eu preciso amar ser de novo Vai dar religião E vem para Jesus Vai dar religião E vem para Jesus Hoje eles finalmente creem Para lá me jantar então já vou Mas para morar no céu Ou me preciso amar ser de novo Você pode ter muito café Pode passar e pede a luta e maria Pode ir ao seu azeite Fazer que ele tenha de noite e de dia Você pode ir no ar Pode ir a ir morar como fez morrer Mas para morar no céu Ou me preciso amar ser de novo Sai da religião E vem para Jesus Sai da religião E vem para Jesus Você diz que não quer ser de novo Você diz que não quer ser de novo Para lá me jantar então já vou Mas para morar no céu Ou me preciso amar ser de novo Sai da religião E vem para Jesus Sai da religião E vem para Jesus Você diz que não quer ser de novo Para lá me jantar então já vou Vai para morar no céu Vai para morar no céu Ou me preciso amar ser de novo Vai para morar no céu Sai da religião E vem para Jesus Sai da religião E vem para Jesus Você diz que não quer ser de novo Para lá me jantar então já vou Vai para morar no céu Ou me preciso amar ser de novo Vai para morar no céu Ô, me perdiça, Márcio, Senhor Vai falar o maratório do céu Ô, me perdiça, Márcio, Senhor Vai falar o maratório do céu Ô, me perdiça, Márcio, Senhor Vai falar o maratório do céu Ô, me perdiça, Márcio, Senhor Glória a Deus, eu agradeço a minha capacidade E a gente que boatou a todos Aleluia Muito bem, quantas crianças cheias, meus irmãos Nós vamos ouvir a nossa banda louvando a Deus com seu primeiro louvor nesta noite, a banda louvando ao Senhor a banda Cairóis louvando ao Senhor com seu primeiro louvor nesta noite quantas irmãs chegam as crianças para a gente ouvir nesta noite muito bem meus irmãos a banda Cairóis a banda Cairóis é não está a minha mãos não está é Se prepara, nós vamos já ouvir os cantores nesta noite, voltando ao Senhor no nome de Jesus. Amém! 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 Aleluia! 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 Cantou o nome é o filho louvando ao Senhor nesta noite, os dois vovores, enquanto as crianças chegam. Já estão ali as crianças, né? Já. Pronto, segura aí. Vocês apoiam o cantor, vamos cantar. Aleluia! 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 Saúde a todos e da paz do Senhor! Aleluia! E, irmãos, se faz um momento de alegria estar aqui nesta noite, pela primeira vez, conhecendo mais uma parte da família de Deus, porque, na verdade, nossa família é universal, não é? Quando você chega, tem, e o inimigo está pepado. porque este fogo nós estamos tratando entrando no terceiro ano de pandemia e você está vindo desta noite para agora não tem coisa maior que isso agradeço que Senhor, muito obrigado por estar aqui nesta noite deixamos a comunidade de Candéia para se alegrar com vocês nesta noite, não há nada melhor do que esperar em Deus nos faremos bem mas o Senhor está aqui para Deus avisar Deus vai falar com você nesta noite amém 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 há momentos a vida compreende quando Deus recoupar sua fé vão surgir com as tantas problemas que ninguém pode nos resolver quando Deus fecha as portas não há homem que possa vir ou se dias começam a dar se a prova de Deus ninguém pode crer não há nada não há nada melhor que esperar não somente em Deus e se tudo falhar o Senhor é fiel não há nada melhor não há nada melhor quando tudo parece não tem solução confiar em o Senhor aleluia aleluia só ele pode te ajudar nesta noite ele conhece a sua voz e o Deus reconhece o seu povo mas meu dia conhece o sol não nos prova além das forças mas permita existência da dor quando toda esperança termina Deus revela seu grande poder que a vitória começa a ligar o céu se abrir e o crente vencer não há nada melhor esperar tão somente em Deus e se tudo falhar o Senhor é fiel não há nada melhor não há nada melhor quando tudo parece não ter solução confiar no Senhor não há nada melhor melhor não há nada melhor não há nada melhor quando tudo parece não ter solução confiar no Senhor então a melhor maneira é confiar no Senhor eu comecei dia 2 de abril de 1995 então dia 2 de abril eu comecei já 27 anos comecei ali em São Paulo na zona sul em São Paulo aí vem lá pra cá e eu quero dizer uma coisa que até aqui Deus tem me guardado dois dias quando você pega o microfone desse pra falar alto de Jesus e me fica por ele mas ele é maior que está aqui nesta noite eu não gosto de cantar com o masculino mas eu estou aqui para fazer as vezes eu já passei dos 30 né e a gente vai e a gente vai fazer uma conferência meus amados irmãos eu tenho um negócio de negócio de uma legenda você não tem que ver isso e com o alto ventilador dá um caso de correr mas vamos tentar aqui né Deus é bom Galileu ele andava pelas aldeias pelas cidades e aonde ele falava atraia o motivo Galileu eu não fiz eu não fiz Quando canto na antiga já viver, que o dia da história apareceu, Eu me lembro de um homem inconscientes, que há muitos envolvidos também viveu, Nos mercados e exemplos das cidades, pelas vidas de homens vivos e credeus, Ele cantava ensinando e pregando, era conhecido como vontade de Deus. Este homem tinha servos aos céus, sua voz cantava junto aos corações, Suas mãos curavam os pobres enterros e expulsavam as terríveis religiões. Este homem que ressuscitava os mortos, uma vida que lhe fez ainda mais, Na Camiléia era um pobre peregrino, este ser vivo é um príncipe e trinta paz. A Camiléia era 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 um príncipe e trinta paz. Para a terra, mas em nós o refrigério Peço a maravilhosa salvação Dá-me, eu vejo o milho que dá o meu Levanto a cruz, passa o avanço Ao vivo dos pecadores do meu E deixo o ar expulidão com a sua luz Dá-me, eu vejo o fogo, dá-me, nos prazos e seu Qual é o dano que derramado no madeiro Ele é o poder inteligente, vai esconder Dá-me, eu vejo o milho que dá o meu Levanto a cruz, passa o avanço O que nos mexe a cor escondeu E deixo o ar expulidão com as mãos Dá-me, eu vejo o fogo, dá-me, nos prazos e seu Ouve o teu canto e derramado no madeiro Ele é o poder inteligente, vai esconder Dá-me, dá-me, eu vejo Ele é o poder inteligente, vai esconder Dá-me, eu vejo o fogo, dá-me, eu vejo Ele é o poder inteligente, vai esconder Ele é o poder inteligente, vai esconder Glória a Deus! Amém, igreja? Amém! Vamos ouvir a criança louvando o Senhor nesta noite Quero que Deus, irmão, que não perca a sua atenção com nada Glória a Deus! Guarda aí que eu aparei de celular Não perca a sua atenção que o Senhor está falando através dos orgulhos O Senhor está falando através da palavra O culto já está sendo transmitido pelo Facebook, pelo Instagram Então deixa nós despreocupados nas redes sociais Vamos somente se ligar na mansão celestial e adorar o Rei nesta noite Amém! A memória! Criança louvando ao Senhor! Amém! A gente se ajuda o Brasil e se viu na fé Somente quem tem pé, somente os perantes Eu conheço a muralha de Jericó Debaixo do teu pé, debaixo do teu pé Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o teu filho não tolupalha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o teu filho não tolupalha Vem baixar comigo e volta de Jericó Pula na muralha, o teu filho não tolupalha Vem com as fonteiras, o teu filho não tolupalha Vem baixar comigo e volta de Jericó Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o teu filho não tolupalha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o teu filho não tolupalha Quem é que a mulher sustentou? Deixas essas novas vivências Pela fé, somente quem tem fé Somente pela fé Eu conheço a mulher Deixem e cortem Debaixo do teu pé Debaixo do teu pé Pisa na murada Pula na murada Consigo a namurada O sentido de fraque Quira na murada Pula na murada Por cima da muralha o Deus te mandou no falha Vem baixar comigo em volta de Jericó Muralha de amor, a velha de amor Vem voltar com o dedo aqui na bola Se ela vai cair, se ela vai cair Fisa na muralha, burra da muralha Por cima da muralha o Deus te mandou no falha Fisa na muralha, burra da muralha Por cima da muralha o Deus te mandou no falha Fisa! 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 F É o prazer de saudar a Maria Igreja com a paz do Senhor Graças a Deus pela oportunidade de chegar até aqui nesta noite Para louvar a mão do Senhor Ele que é digno de toda honra e de toda glória Muito feliz de rever o pastor Jerônimo nesta noite Ele que é um ambiente de longa data De muito tempo que eu conheço o pastor Jerônimo E antes de eu viajar, eu estava conversando com a minha esposa e disse Nós vamos lá para o pastor Jerônimo Eu não quero viajar sem ele Devido a distância, né irmão? Se é uma viaja muito longa, a gente tem que se programar muito bem É tanto financeiramente, né irmão? E a questão do material, se organizar a gente tem que parar tudo certo, né irmão? E graças a Deus é uma viaja longa Mas para o retorno do Senhor, irmão A gente está aqui nesta noite Para louvar o nome dele, né irmão? Vamos louvar o nome do Senhor Em nome de Jesus Vamos rescatar o trabalho Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Aleluia, assim como os pés sugeriu O Senhor é cobergido Aleluia, né? Eu não quero andar um segundo do mundo sem ti Me desculpe se sou exigente Quando eu digo que sou eu não vou É paixão pela tua presença, Senhor Quando Jó se encontrou no estado de grande miséria Ele disse com a voz embarcada no frango de dor Oh meu Deus, que saudade eu sinto Do tempo que o Senhor me guardou É paixão pela tua presença, Senhor É paixão pela tua presença, Senhor É o instinto da alma buscando o teu grande amor Quando eu entro na igreja, joelho Pra falar contigo, eu choro É paixão pela tua presença, Senhor Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus É paixão pela tua presença, Senhor Oh meu Deus, 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 oh meu Deus É paixão pela tua presença, Senhor É o instinto da nossa alma forcando o seu grande amor Quando entro na igreja a joelho, pra falar contigo eu choro É paixão pela tua presença, Senhor É paixão pela tua presença, Senhor É o instinto da nossa alma forcando o seu grande amor Quando entro na igreja a joelho, pra falar contigo eu choro É paixão pela tua presença, Senhor 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 Pelas multiplicações, os necessitados vinham aos seus pés Esperando um milagre conseguir E com isso os inimigos levantaram e vieram de ferir De repente o carpinteiro aparece Carregando uma cruz pelo caminho Já não era o carpinteiro, era apenas um corteiro Era apenas um corteiro tão sozinho O calvário foi subindo devagar Derramando sangue quente pelo chão Com os pés de não sangue quente pelo chão Com os pés de mãos sangue quente pelo chão Ele estava anunciando salvação Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos O Seu nome é soberão, sobre céu, terra e mar Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar Os seus inimigos param pra ouvir o que Ele quer falar Aleluia! Feliz seja o nome santo do Senhor Glória a Deus! Aleluia! Feliz seja o nome santo do Senhor Aleluia! De repente o carpinteiro aparece Carregado uma cruz pelo caminho Já não era um carpinteiro, era apenas um porteiro tão sozinho O Calvário foi espírito devagar Derramando sangue quente pelo chão Com os pés e mãos sagrando Ele estava no cião, salvação Jesus morreu como um cordeiro Resuscitou sendo o leão Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação Ele agora é guerreiro do universo E tem povo em suas mãos O Seu nome é soberano, sobre céu, terra e mar Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar Os seus inimigos param pra ouvir o que Ele quer falar Os seus inimigos param pra ouvir o que Ele quer falar Amém! 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 Glória! Aleluia! Glória! 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 Amém! Amém, igreja! Glória! Glória a Deus! Muito bem, meu irmão! Muito bom estar na presença de Deus Ouvindo a voz de Deus através da letra do louvor E da unção de quem canta Aleluia! Vamos ouvir agora a minha cantora Joelma Ela vai estar no banho também Dois louvores nesta noite E logo após ouviremos a poderosa palavra de Deus Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E a igreja continua adorando E glorificando o nome de Jesus Nos olhe ao curto castigo Aleluia! Jesus está aqui entre nós E se nós der glória A sua glória recebe sobre nós Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! São oito e vinte e cinco após a cantora louvar, já estaremos ouvindo a pregação da palavra de Deus, o doutor Maurício, que o Senhor já colocou no seu coração Aleluia Aleluia com alegria, eu sou alegria de louvar o Senhor Amém porque nos meus irmãos eu estou feliz, expressando aqui minha alegria minha satisfação de estar mais uma vez aqui na igreja de Poeiras com os irmãos, a igreja está linda, está florida Glória a Deus por isso eu já senti a presença de Deus ali os nossos irmãos aqui que me antecederam aqui, com vários amigos maravilhosos, e esse irmão cantou ali ele alegrou toda a minha alma porque ele disse, aleluia eu sou apaixonado pela tua presença, aleluia quem é apaixonado pela presença vai sair aqui louvado Glória a Deus antes de ousar eu quero deixar aqui esse versículo para a nossa medicação alguns versículos o salvo 42 é muito conhecido aleluia Glória a Deus Davi ele diz assim aleluia aleluia glória a Deus como o céu cobrano pelas correntes das águas assim suspira a minha alma como tinha o Deus a minha alma de ser de Deus do Deus vivo quando entrarei me apresentarei a paz de Deus as minhas lágrimas recebem o que é de mantimento de dia e de noite porquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus aleluia Maria Deus você sabe o que significa essa palavra o cerdo ele é um animal que ele gosta muito de água mas aleluia ele vive em regiões às vezes que tem sequidão que tem a seca e não tem água e ele fica procurando encontrar um pouquinho de água e quando ele sentiu o cheiro das águas ele vem correndo desesperado brilhado por aquela água é assim que eu posso ter a gente que ele está na presença dele buscando suspirando por ele como diz o louvor do irmão Cantão apaixonado pela presença dele até agora nós vamos ouvir os louvores que exaltam o nome dele vamos continuar adorando a ele passar o teu amor glória a Deus glória a Deus aleluia aleluia a boca do cedo 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 glória a Deus só tem risco difícil passamos na vida nos fazem a fé desanimar as lutas tão grandes sufocam a alma fazendo a fé do cedo a boca 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 do cedo mas o cedo a boca do cedo a boca do cedo o cedo a boca do cedo a boca do cedo a boca do cedo o cedo a boca do cedo a boca do cedo a boca do cedo o cedo a boca do cedo a boca do cedo o 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 cedo E aí